Em fevereiro de 2021, o Brasil só fala de BBB. Qualquer notícia a respeito do programa consegue capturar ao menos uma parte da audiência do BBB. Acontece que algumas notícias vendem mais que outras. Um furo exclusivo e bombástico sobre a saída do apresentador certamente chama atenção. É uma fonte muito segura, Sônia, uma fonte muito segura de verdade. E ela passou a informação para a gente hoje de manhã, bem cedinho até, essa fonte estava bem ansiosa para passar essa informação, que ontem à tarde o Tiago Leifert fez um pedido à Rede Globo. Eu digo que essa notícia que a gente vai dar, ela pode ser que seja negada num primeiro momento, porque houve um diálogo para que essa divulgação fosse feita somente do meio do ano em diante, no início do segundo semestre desse ano para frente. Então a gente vai estar vazando essa informação aqui agora. A notícia não está confirmada, veio por uma fonte anônima, que o programa diz que é confiável, mas que você como espectador não tem a menor chance de verificar quem é. Nada disso impede Sônia Abraão, de comentar a coisa toda, de opinar, é claro, de especular em cima. E aí eu comecei a pensar mesmo, na despedida inclusive, o Leifert chorou, sabe? Porque foi um baque aquilo, foi realmente... Estava entalado. Estava entalado, estava entalado. Ele ligou para o Lucas, essa coisa toda. Então, a gente via que a direção está para um lado, o apresentador está para o outro. E é claro que a gente vai dar razão para o Tiago Leifert, porque é o lado humano dessa história. Para o Tiago Leifert, a divulgação dessa notícia é perigosa. Ele precisou se manifestar a respeito. Aqui sabendo que vocês deram uma notícia dizendo que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional, not true, não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não pedi para sair do BBB, eu não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB como sempre, amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo, eu me emociono, eu dou risada, eu fico bravo, eu vivo aquele negócio, eu amo. Amo cada dia. Estou assistindo neste momento. Eu não paro de trabalhar no BBB nem na minha folga, que é quarta-feira. Só por esse trecho, fica parecendo que ele não ligou assim muito para a informação falsa. Na verdade, ele está sendo delicado, mas ele consegue ser assertivo mesmo assim. Não aconteceu, tá bom? Não houve essa conversa, eu não pedi para sair do BBB. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como chegar em mim ou na assessoria da Globo. Então, até pediria para vocês não publicarem uma coisa dessa antes de checar comigo. Eu ia te falar que ontem, não. Ontem eu almocei com o Boninho. E a gente falou de coisas da vida e uma jamais. Fala, bosta, eu saí que eu estou desgastado. Não aconteceu, muito pelo contrário. E esse tipo de coisa acontece diariamente na televisão brasileira. Quando passam informações falsas, os jornalistas dessa estirpe aí, eles nunca dizem que mentiram, dizem que erraram. Esses erros sempre estão escorados no mesmo abuso das prerrogativas do jornalismo. Semanas antes do jornalismo de fofoca tirar o Thiago Leifert do BBB, ele, o jornalismo de fofoca, já tinha internado o Faustão numa UTI. A informação de que o apresentador Fausto Silva teria sido internado no hospital Albert Einstein em São Paulo. Inclusive, ele estaria na UTI, o que mostraria que não era algo tão simples. A primeira informação que o havia recebido era de que ele teria tido aí uma complicação de covid-19. Depois, ele também foi atendido por cardiologistas, indicando aí também um possível problema no coração. Certo? A notícia rapidamente se espalhou de um programa de fofoca pro outro. Então tá bom. Ó, é o seguinte. O apresentador Faustão está internado... Ô, lobo! ...na UTI do hospital Albert Einstein em São Paulo. Nessa ocasião aí, a Globo lidou com a coisa de um outro jeito. Ao invés de colocar o Faustão pra gravar um vídeo desmentindo, a assessoria da emissora soltou uma nota. Apuramos com o Faustão e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital por conta de retenção de líquidos. Para o Erlan Bastos, o jornalista que passou a informação pra frente, pra ele isso não fez a menor diferença. Agora, muita gente estava receiosa, principalmente da equipe do próprio Faustão, de que essa informação vazasse porque o filho dele foi flagrado e trancoso, né, aglomerando, sem máscara e poderia ter uma repercussão extremamente negativa. Inclusive, após essa negativa da Globo, três pessoas que trabalham no hospital me procuraram, confirmando a informação de que ele, de fato, estava lá no hospital Albert Einstein. Ainda estaria lá. Isso daí seria pra abafar uma situação mais grave, então, entre a família, né, que, obviamente, a gente respeita, né? Exatamente. A família tem todo o direito disso. Geralmente, justamente, pra essa questão da imprensa não ter que ficar atrás, querendo saber o que é, né, e respeitar o momento da família, óbvio. A família faz o que ela achar entre bem pra... Faz um dia a fumaça, a fogo. É importante notar uma semelhança entre os dois casos. A fonte anônima. O sigilo de fonte é garantido por lei aos jornalistas. Tá lá, na lei de imprensa. Será assegurado e respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, rádio-reporters ou comentaristas. A garantia do sigilo de fonte é importantíssima pro exercício do jornalismo. Até porque, em muitos casos, se vier a público, a fonte da informação pode correr risco de vida. Por exemplo, alguém procura um jornalista e denuncia violência policial na região em que mora. Se o nome dessa pessoa vaza, você consegue imaginar o que poderia acontecer com ela. É obrigação do jornalista proteger o anonimato dessa fonte. Quando desinformam você, dizendo que um apresentador abandonou o emprego e que um outro tá morrendo numa UTI, quando fazem isso, os jornalistas de fofoca estão abusando dessa prerrogativa. O termo fofoca é um termo, de fato, pejorativo. Quando querem me chamar de fofoqueiro, podem me chamar de fofoqueiro, mas a diferença é a fofoca começa no disse-me-disse. A diferença entre a fofoca e o jornalismo de celebridades é que chega a fofoca no meu ouvido e eu vou ouvir as partes. A partir daí é jornalismo. Fazer jornalismo é coletar informações relevantes e verídicas, apurar essas informações e aí repassá-las para o público de maneira compreensível. Se não for relevante nem verídico, não é notícia. O jornalismo usa uma série de procedimentos e técnicas para informar. Se você tenta informar as pessoas sem seguir esses critérios, então você não tá fazendo jornalismo, você tá fazendo fofoca. Jornalismo informa, fofoca desinforma. Fofoca, portanto, é o oposto de jornalismo. Fofoca é anti-jornalismo. Essas duas coisas, fofoca e jornalismo, deveriam ser completamente incompatíveis. Jornalismo se pauta ou deveria se pautar pela relevância dos fatos. Fofoca se pauta pelo interesse, nem sempre bem visto, pela vida privada alheia. O jornalismo se cerca de cuidados para não passar a desinformação para frente. A fofoca nunca apura o conteúdo das mensagens que propaga. Vem daí a expressão, diz que me diz, que nada mais é que um jeito de se isentar da responsabilidade pela propagação da desinformação. É verdade isso que você tá dizendo? Não sei. Eu digo o que me disseram que é verdade. Se for mentira, a culpa não é minha. Eu só passei pra frente. No jornalismo, ninguém pode se isentar das próprias responsabilidades com uma desculpa dessas aí, não. Mais uma incompatibilidade. Jornalismo e fofoca não combinam. Mas aí, e o jornalismo de fofoca? Isso dá audiência pra caramba. Só que não é jornalismo. Não tem como ser. Ou é jornalismo, ou é fofoca. Jornalismo de fofoca não dá. O Meteoro Brasil inaugurou um novo espaço numa outra, distinta plataforma de vídeos dessa imensa internet. Dizem que só de pronunciar o nome da plataforma concorrente aqui no YouTube, você já é boicotado. Ou pior, o YouTube pode matar o canal. Então eu só vou dizer que é o site roxinho. E aí, se você quiser, você vai ter que achar. Lá, a gente comenta algumas das principais notícias do momento. Tem eu, a Álvaro, tem a Ana e tem a Eva. O que gera alguns acidentes de quando em quando. Tipo aquela vez em que eu joguei a bolinha pra ela pegar. Alguém me ensinou. Ai, ai, ai. Eu fui jogar bola, eu acertei o copo. Eva! Cuidado, cuidado, filho. É, eu acertei um copo. Como essa plataforma aí é focada em jogos, a gente também joga. E pra ser sincero, jogar videogame por lá, acompanhado do público, olha, isso tem feito muito bem pra mim. Dá pra conversar com as pessoas, receber sugestões, bolar alguns planos em conjunto também. Você pode colar com a gente lá, mas só se você quiser. Eu ia ficar muito feliz. Obrigado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é pra receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Paloma, em homenagem ao filho dela, Olavo, de 5 anos. A gente tá vendo ele aí. Diz a Paloma, o que a gente diz pra pessoa mais importante da nossa vida? Te amo? Pode contar comigo sempre? Bom, isso eu falo todo dia pra você. Nesse espaço público, e talvez perene, quero dizer que desejo que você se ame e que possa sempre ser você mesmo. O resto, a gente conversa depois, junto com todas as coisas importantes que tento te ensinar diariamente, como gentileza, respeito, coragem. E, se você quiser, retribua ao mundo todo o amor que te ofereço. Uma mãe dessas, hein, Olavo? Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau! Amém.